Pessoal, estou aqui de novo para fazer mais um review, esse aqui é um Multitool, é chinês, marca Tianlun, ele é bem simples, bem humilde, modesto, não é nenhum Lieferman Wave, não é nenhum Victorinox Swiss Tool, mas para o dia a dia ele quebra o galho, tem um design legal, um alicate de bico, um alicate pequeno, tem oito funções, dentro das funções aqui, canivete, chave Philips, um abridor de garrafas e uma pequena serrinha. Do outro lado, nós temos uma serra mais grossa, aqui na verdade é um abridor de garrafas, o outro lado é um abridor de latas, chave de fenda pequena e uma lima, são duas porosidades diferentes, uma com estria única, uma com estria dupla, bonitinho, vermelhinho, Esse material lembra o alumínio CNC vermelho, eu fiz aqui uma gravação do meu nome, Felipe, é leve, modesto, custou R$ 22,00, Então para quem não tem R$ 200,00, R$ 300,00 para investir em uma ferramenta, eu optei por esse aqui, achei ele bem legal, dos mais baratos, achei ele o mais bonito, Sei que não é o melhor equipamento do mundo, está longe disso, não é um Lieferman, não é um Victorinox Swiss 2, mas já me quebrou o galho várias vezes, Precisei de cortar arame, ele cortou, precisei de cortar cerquite, ele cortou, fazer emenda de arame, ele fez, A ponta, a ponta da lima dele é uma chave de fenda um pouco maior que a outra, Ele vem com uma, eu comprei uma bainha, Uma capinha de celular simples, Então eu porto no dia a dia, no cinto da calça, Então é isso aqui, Valeu galera!